Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Fong e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o AdSense ou Youtube também, porque AdSense, Youtube, tudo interligado ali Então a pergunta que as vezes eu recebo das pessoas que estão começando é quando o AdSense paga ou as vezes quando a pessoa já sabe quando paga ou quando atualiza Então vou responder essa pergunta aqui para vocês, então vamos supor, a gente está no mês de fevereiro, no dia 22 de fevereiro eles pagam o que foi gerado de lucro no mês de janeiro do dia 1º de janeiro até o dia 31, para eu receber o que eu fiz no mês de fevereiro, do dia 1º até o dia 28 de fevereiro, eu vou receber no dia 22 Depois que você recebe, os ganhos do AdSense são zerados e eles só vão atualizar no dia 11, então ele atualiza no dia 11 o que eu fiz no mês anterior Isso para o canal do Youtube, por exemplo, já se você tem blog, por exemplo, o blog atualiza já no dia 1º, então ele atualiza um pouco antes do Youtube Isso quem tem blog, tá? Blog ou site Então é isso aí, respondida a pergunta, dia 22 é o pagamento do mês anterior e dia 11 ele atualiza também do mês anterior Então se vocês virem, por exemplo, aí, está lá no dia 5, 6, por exemplo, e você não viu atualizar ainda, está lá 0 no seu AdSense, por exemplo Não se desespere, tá? Que no dia 11 ele vai atualizar certinho Quando o pagamento varia um pouco, quando eles pagam, às vezes acontece de cair no feriado, por exemplo, dia 22, às vezes pode acontecer de vir depois Às vezes, tá? Às vezes quando cai no feriado, então fiquem sabendo que pode cair no próximo dia útil, beleza? Então espero ter ajudado Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez A gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo e beijo do nego